Vai o bicho da vizinha Vai o bicho da vizinha Quem quer Brasil? Abre a chave Vai lá o bicho da vizinha, vai Vai lá, vai lá Vai lá, canta Canta o bicho da vizinha, vai Vamos lá com o bicho da vizinha Ouvitado pra comer um coxurrasco Na casa da vizinha lá no fundo do quintal Quando eu cheguei ela me ajeitou Seu bicho de esquimação Abre o bicho da vizinha Ouvitado pra comer um coxurrasco Eu daria tudo pra ver o seu bicho pegar Agora eu vou pra você a mão do seu bichinho Ajeitado com carinho pra ele se açoar E o bicho bom é o bicho da vizinha O bicho bom é o bicho da vizinha Só pela verdade o tempo é filme e tem magia Já faz muito tempo eu venho esquecendo o vinho E o bicho bom é o bicho da vizinha E o bicho bom é o bicho da vizinha Só pela verdade o tempo é filme e magia Pau, pau, Ruzinho Fica ali Canta, favorou Opa Canta o pedacinho da música O bicho da vizinha E o bicho bom é Vai lá E o bicho bom é o bicho da vizinha Vai lá Canta, põe a música Põe a letra ali que ela vai cantar Atenção, maestro Põe só a letra, homem, ela vai cantar no começo Fui convidado, vai Nossa Convidado pra comer um churrasco Na casa da vizinha lá no fundo do quintal Vai lá, você, vai Vai, você Pra você, vai Pra comer um bom churrasco Na casa da vizinha lá no fundo do quintal Vou lá, galera Eu cheguei, ela me apresentou Seu bicho de estimação Nunca vi coisa igual Agora você vai cantar, pão O bicho da vizinha É boa de pelo Canta Eu daria tudo pra no seu bicho pegar Agora vou tentar passar a mão Seu bichinho Ajeitar o carinho Pra ele se acostumar Eita, bicho bom é O bicho da vizinha Eita, bicho bom é O bicho da vizinha Eita, bicho bom é O bicho tem magia Faz muito tempo que o bicho Quer ser robinha Eita, bicho bom é Ai, é besteira Pela, bicho bom é O bicho da vizinha Pela, bicho bom Tem perfume, tem magia É padrões do tempo Que o bicho Ai, é besteira Eu vou falar É o bicho da vizinha Ó, o bicho da vizinha, hein Fala É, falar não Falaram que eu vou buscar É besteira aí É besteira no mal Bicho bom é A vizinha tinha um bichinho É, não sei Falaram que é besteira Besteira não fala Não fala A vizinha tinha um bichinho Peludinho É bichinho Você não tem um bichinho Peludinho É, tem o gato Gato? É Seu gato é cheiroso? É cheiroso É gordinho É gordinho também E ele é cheirosinho? É cheiroso Dá um banho É E é peludo Ah, não é besteira Não é besteira Não é Canta lá Canta Bicho da vizinha Convidado pra comer Um bom churrasco Na casa da vizinha Lá no fundo do quintal A gente vê Ela me apresentou Seu bicho Externação Nunca vi coisa igual O bicho da vizinha É o meu beludinho Não daria tudo para o seu bicho pegar Agora eu vou tentar passar a mão do seu bichinho Ajeitaram com carinho Para ele se azuar Falou Deixa eu passar a mão do seu bichinho No gatinho Deixa No meu gatinho É O teu bicho é peludinho É Ele é bonitinho Ele tem os olhos puxados? Não Ele tem que alçar É peludinho É peludo É perça É perça É regalado É regalado Pozô É regalado Olha só O programa do forte E o brasil surto a geral Bicho da vizinha É um dato Pra o cachorro uppando É uma garota Oquel A LG Bicho da vizinha E tal Foto Mo Bal É regalade Mas Agora é boa, tenta passar a mão no seu vestido, ajeitar um pungarinho pra ir acertar o salão. Dá o telefone, dá o telefone. Dá o telefone. Boa noite, quero agradecer a todos aqui, o auditório pela força. E dá o boa noite pro Ratinho, pra todos. Acoma é boa. É boa. É boa, né? É boa. É boa. E você falou que é boa, tá boa mesmo. Dá o telefone. E o Brasil também, um abraço pro Brasil inteiro, a gente tá todo mundo aí. Ataílton Santos. Ataílton Santos, dá o telefone pra show. Então o telefone é 011 São Paulo, é 6252 1205 e...